É, aí até você vê né, como é que a garra tá girando né, no caso né Ó, aí viu que ela tá girando toda doja Aí bom, agora já ficou livre aí Quer mexer nesses daqui pra ver né Mas, pensa que você vai dar trava Mas ela falou que tirou agora né, que depois ninguém jogou Ó, foi bom isso aí né, já, deu uma mexidinha legal Salve, salve galerinha linda Tamo aí, ó, fazendo aí umas jogadinhas aí Rapaz, você viu E aí, você vai nele mesmo, vai ne outro É, não, é E a posição como tá boa né É, acho que não vai topar não Topou ainda Mexeu um pouquinho ainda pro lado, foi bom É uma ovelhinha né, ovelhinha linda Foi bom também, já livreou mais E hoje galerinha, vai um salvezinho especial aí Pro nosso amigozinho aí Ezequiel aí, o homem dos festas aí Importado Quem tem que irão dar nos festas importado é ele, viu galera É, vai um salvezinho aí pro nosso amigo Renê de São Paulo É, sempre tá aí nos ajudando aí Um salve aí pro canal da Thay também né Acho que tem um vídeo dela hoje, vídeo mó lindo velho Gostei muito, gostei muito E tamo aí na Vamos tentar capturar nosso festezinho aí né Monster Safari Acho que esse é o lobinho né O da Patinha Verde, acho que é o lobinho Tamo aí tentando capturar ele galerinha Dar uma mexidinha né Como a gente sabe que Entre aspas não tá né Sim Ó o encaixe galerinha Ó o encaixe galerinha É, agora tem que ser Tentar acertar mais a parte da barriga né Pra essa partezinha gordinha da garra Topar na barriguinha dele certinho né É tipo topar né A gente não viu pra onde é que tá girando É, se você quiser eu troco com você nenhuma lá que eu tenho lá em casa Um olhinho de vidro Um olhinho de vidro Você pegar esse e aí as outras jogadas que você vai ficar tentando Tentar botar esse e botar esse mais pra perto Será que você acha que vai cair Será que você acha que vai cair Vai cair Tem que ter esse aqui então Pra ver né É E aí galerinha Queria fazer um convite aí pra vocês aí Se inscreve aí no canal galerinha Deixa o like aí Compartilha pra geral Fica à vontade pra comentarem aí É, eu também Porque pelo menos vai tentando mexer nele né Isso É galerinha A gente sofre galerinha A gente sofre Pela lógica então Agora ou a próxima É agora É agora Essa já foi eu acho uma Essa é a última agora Sim Muito, muito, muito É É porque eu não sei se ele vai girar né Se ela tá girando Ou não Foi aquelas duas Até pela touca veio galera Aê Ele tá nele de novo né Pra ver se ele sai daí né Mas Aí você viu agora Girou da pé Agora Agora não dá nadinho aí Pra ver se mexe ele né Tá caramba Agora tá na posição certa Né Agora tá né E aí véi Na cabeça Será que ele não tomba não véi No bumbum não Não Eu ainda dei aqui na cabeça lá Pra ver se ele tombava véi Na cabeça É Agora repara se essa garra aqui Não vai descer no acrílico aqui Tá ligado Aqui tá bom Eu acho que A garra tá reta com o acrílico aí Tipo Você acha que ela vai cair dentro do acrílico Porque ela tem que cair mais pra lá Pra trás Aê Não Mas eu acho que ainda Vai Vai ter que só ir nele né Até Olha só que uma garra Desceu aqui dentro do acrílico Entendeu Tô falando assim Se tipo Se essa garra Essa garra daqui Que ela tá aí Né Essa primeirinha garra Ela não pode Tipo Entrar dentro do acrílico Você tem que ver Se consegue botar ela Pra fora do acrílico Não Foi dentro do acrílico ainda Você entendeu Tipo Essa garra daqui Dela Quando você tá jogando Ela tá descendo dentro do acrílico Você tem que botar a garra mais pra lá Pra ela não entrar dentro do acrílico No caso Agora eu entendi Vai sim De dinheiro também É Ia ser top Agora Mal pior Bota quantas agora né Bota quatro Rapaz eu tenho medo de você ir nele outro E der a trava A posição que tá né Eu acho que é Pra pegar tipo É Pela garra é Uma vai topar aqui dentro do acrílico Mas não vai ter precisão Porque o que vai pegar Vai ser as outras duas no caso Será que ela trava Não Acho que não Ainda Fila da mãe Rapaz 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 Nós temos nesse Face De todo jeito Cara Mas vai tentar dar uma mexida Nela ainda ou não Pelo fato de tá Ainda um pouquinho Forte ainda né E aí E lá E lá E lá E lá E lá E lá Garotinho É Tirou prejuízo não foi? Foi Tiramos prejuízo Isso aí Foi Desceu Desceu Tá quase Desceu Desceu Vamos agora Vamos embora E lá E aí E aí E aí E aí